Beba água É um blogueiro Enfim Então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês Muito importante, né? Enfim Tô brincando Mas eu resolvi gravar pra vocês Porque, sei lá Eu quis E eu achei bem legal essa ideia de vídeo E eu nunca pensei em gravar um vídeo assim pra vocês Mas enfim Ignorem que eu tô com blusa de frio É que eu tô com frio Enfim Então é isso Não sei como vai ser o título desse vídeo Porque eu não sei Se eu vou resolver, tipo Minha história Ou como decidi ser blogueiro Como decidi ser youtuber Enfim Eu vou explicar tudo pra vocês no vídeo Então eu espero muito que vocês gostem Deixar muito, muito, muito like Se inscreve aqui no canal Que a gente tá rumo a 100 inscritos Já estamos com 90 inscritos Então ajudem a gente a chegar a 100, tá bom? Enfim E divulga o canal pra família Pros amigos Pra gente conseguir chegar a 100 Mais rápido possível Enfim É isso E gente Me segue no Instagram Que é isso que tá aqui na tela E esse é mais um vídeo Especial 90 inscritos Isso mesmo Vídeo especial 90 inscritos Tô muito feliz Que a gente bateu Enfim É isso Super beijo E agora fica com o vídeo Foca em mim É isso Enfim Vamos começar Vamos ir lá atrás No meu antigo canal Que o link tá aqui na descrição Se você quiser passar lá Eu não tenho mais aqui Eu tenho aquele canal Só que eu não posto mais vídeo nele Eu posto só nesse aqui Mas se você quiser dar uma passadinha lá Pra se inscrever Fortalecer lá O nosso 160 inscritos Se você quiser vai lá Enfim Tudo começou lá Quando Eu Tirei um canal de bobeira Bom Peraí Tudo começou Quando eu adorava Gravar uns videozinhos Só que tipo assim Vídeo de dois minutos Falando Cagando lá Enfim tipo Falando Ah tudo bem É isso É nóis Eu gostava de gravar vídeo assim Mesmo que seja vídeo bosta Mas eu gostava E meu sonho era ser youtuber Sempre foi meu sonho Sabe Primeiramente Meu sonho sempre foi ser ator Mas assim Não deu certo Então eu resolvi ser youtuber A gente veio pro Aí eu fui Só que só pra galeria do celular Entendeu Enfim Eu gostava bastante De gravar vídeo Com meus primos Tanto que lá no antigo canal Tem vários vídeos arquivados Só pra mim Pra vocês não Mas enfim Que era vídeo Que eu gravava com meus primos E desde quando eu aprendi a postar Eu postava E era vídeo de dois Um minuto Que tipo assim Era um vídeo bosta Entendeu Era vídeo Oi gente Tudo bem A gente tá aqui Com a minha garrafa de água Tchau Era assim Sabe Era um vídeo de alguns segundos E eu gostava disso Mesmo que seja Pequeno e ninguém viu Eu gostava E eu comecei a me apaixonar Por seguidores Quando a minha irmã Se inscreveu no meu canal E ela tinha duas contas Na época A dela E a dela Também E a dela E a dela Entendeu E ela se inscreveu Com as duas contas E eu já Nessa época Já aprendi a lei E tal E eu vi Tava lá Dois inscritos Perguntei pra minha irmã O que era Ela me falou Que era duas pessoas Que me assistiam E eu já Tinha ficado Felizésimo Muito feliz Adorei Que muitas pessoas Começaram a me seguir E é isso É nóis Aí Com o tempo Eu fui ganhando Alguns inscritos Tipo Cinco Seis E a moto Passou Tá Foi Pronto E aí Eu fui ganhando Cinco Seis Sete Porque Eu me divulgava Minha irmã me divulgava Só que tipo assim Ninguém assistia meus vídeos Porque era um vídeo bosta Trinta segundos O máximo Então assim E aí Que eu comecei A gravar vídeos Com os meus amigos E vídeo engraçado Entendeu Tipo Rico versus pobre Com as minhas amigas E foi na época Esse daí Foi na época Do Musical.ly Musical.ly Pra quem lembra Quem é raiz Das redes sociais Musical.ly Era aquela plataforma Tipo o Tik Tok Ou O like Que enfim Que era maravilhoso Entendeu Eu adorava 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 gravar Gravava várias Com as minhas amigas E enfim Sempre gostei Entendeu Sempre Top 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 E eu postava Ontos com os meus áudios Originais Sabe E eu gostava daquilo E no Musical.ly Era fácil de crescer Então eu tenho Uma conta No Tik Tok Pra quem não sabe O Musical.ly Virou o Tik Tok Enfim E eu tenho uma conta Que eu tenho mais de 300 Seguidores lá Então é tipo assim E tem só vídeo de babaca Entendeu Só vídeo chato Que eu nem sabia dublar direito Eu mesmo Tipo era um áudio falando Era assim Parecia um rap comendo Enfim Era simples Eu gostava daquilo E até que eu resolvi Gravar com as minhas amigas Um áudio original Vídeo Postar E isso foi dando repercussão Sabe Isso foi Pessoas que assistiam Tipo Mais ou menos Umas 30 40 E dava um like Só que era 5 6 likes Sabe E eu sempre gostei disso Até que no meu canal Eu resolvi gravar vídeo sério E eu falei pra minha família Eu sou youtuber Ninguém nunca acredita No meu potencial Assim Eu sou youtuber E assim A minha irmã sempre acreditou Em meu pai Sabe E eles sempre me ajudaram Com isso Eles falaram Ah grava vídeo disso Grava vídeo daquilo A minha irmã Meu pai já me ajudou A gravar no vídeo Sabe Então foi assim Que eu fui crescendo Lá no antigo canal E aquele canal Pra quem não sabe Ainda tá ao ar Mas por que Que eu não gravo mais nele Gente Eu troquei de celular Iphone Pra quem não sabe E aquele canal Era do meu Android E agora Tá no celular da minha mãe Porque o meu antigo celular Dei pra minha mãe E assim Eu não quero mais ele Eu quis criar outro E eu resolvi criar outro Eu também Porque eu perdi a senha dele Mas eu sou uma mula Né Mas tudo bem Enfim Eu resolvi criar esse Eu quis criar esse Eu falei É legal isso E beleza Adorei Mas vamos lá pra aquele Aquele Eu sempre postei vídeo legal Comigo Com as minhas amigas Amigo sozinho Vídeo de Rico vs Pobre Expectativa Minha sobrinha Sempre me ajudou Também Como vocês viram Ela nesse canal Lá no antigo O canal tem vídeo Da gente menor Muito mais engraçado Calma aqui Agora eu vou beber Uma aguinha E ela sempre me ajudou Sabe Ela sempre gostou disso Então É Eu resolvi criar uma conta No meu Instagram Que eu também sempre postei story Sempre mostrei meu dia a dia Mas com 89 seguidores E gente Quando eu tinha 89 seguidores Eu falei Não Eu consigo Eu consegui no Musical E eu consigo aqui E foi quando eu comecei a crescer Comecei a 100 200 300 400 Quando eu cheguei no 500 Vi que gostava disso Gostava desse potencial Sempre divulgava tudo por lá E acreditava Achava que eu era o famosíssimo Que todo mundo do mundo Me seguia Então eu achava isso Entendeu Porque meus stories Ele tinha 4 5 views Só os stories Tá Enfim Só que isso Com 89 seguidores E eu pensei Imagina nisso com 500 E aí com 500 Eu continuei postando story Tive mais pessoas me seguindo Claro que eu tive Mas Claro que eu tive mais visualizações Nos stories Mas gente Isso pra mim não era Sabe O que eu queria Enfim E aí resolvi criar esse canal aqui Falei Eu vou começar do zero Mas eu vou conseguir Eu tenho certeza Eu vou conseguir bater minhas metas Eu vou E eu acreditei no meu potencial Todo mundo acreditou no meu potencial E eu consegui gente Estamos chegando a 100 inscritos Eu nem acredito nisso Isso eu devo a vocês É por isso que todo dia eu venho aqui e falo muito obrigado Mas se inscreve no canal Continua divulgando o canal Gente Vocês não imaginam o quanto isso é importante pra mim Vocês podem até achar Que eu venho aqui Gravo Tchau Embora Edito Posto Não gente Eu gosto muito do que eu faço Sabe Eu gosto muito disso As pessoas As vezes me julgam Falar Pra que? Você nem é famoso E gente Eu não ligo pra isso Sabe Eu só falo Eu gosto E eu não vou parar De fazer as coisas Porque as pessoas me pedem Não Eu vou continuar fazendo o que eu gosto Não interessa se eu não vou conseguir Eu tenho certeza Que um dia eu vou conseguir Sabe Eu tenho as minhas metas Como você tem a sua meta Então gente É isso Foi por isso que Que eu sou youtuber Essa é a minha história Entendeu Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa muito 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 like Se inscreve no canal Que a gente tá rumo a 100 inscritos Como eu já falei Gente 100 inscritos é uma meta que Meu Deus Eu nem acredito Cara É mais uma meta Que Que eu tenho certeza Que a gente vai conseguir É isso Muito obrigada por tudo Me segue lá no Instagram Que eu tô rumo A 2 mil seguidores Vai demorar Mas a gente consegue Tá bom Enfim É isso Um super beijo Muito obrigada por tudo Até o próximo vídeo Tchau